Eu sei que as pessoas ficam falando assim, mas só porque eu ganho muito eu tenho que pagar mais imposto, mas na verdade não é que você ganha muito e você tem que pagar o proporcional, porque todo mundo tem a sua proporção e aí não fica injusto para ninguém, todo mundo acaba querendo pagar imposto e não ficando tipo, não vou pagar porque não tenho, ou eu pago imposto ou eu coloco comida na mesa. Quanto mais pobre a pessoa, mais imposto ela paga em tudo na vida.